E o sangue? Govê! A gente tem que olhar todas as casas aqui e escolher uma, velho. Dá pra escolher, louco? Não, aí a gente vai mandar solicitação pra ver se o governo aprova, né? Dá pra entrar? Ah, pô! Meu amigo, isso aqui deve ser um bilhão, essa casa. Vamos ver se ali embaixo tem casa pra vender ali. Tá tudo pra vender, ó. Venda. Prima? Oi. Oi. É gentileza que vocês tiraram o vídeo da rua aí. Moço, como é que faz? Vou te contar uma história aqui que tu não sabe. Não posso falar meu nome, né, mano? Por quê? Na realidade é que eu tive que mudar de nome, mano. Eu tava fugido já há um tempo aí, tá ligado? Meio pesado o rolê, mano. Na realidade é que meu nome é Marconha, entendeu? Meu amigo, então não é meu primo não, porra. Eu não sou teu primo não, eu sou primo dele, na real. É... Dele eu sou, primo do Yuri. Primo segundo, é primo segundo meu. É, viu? Ô, tem um negócio bom pra tu, Marconha. Tu trabalhava na loja de carro, não era? Trabalhava, trabalhava de vendedor de carro, muito tempo atrás. Já fiz de tudo nessa vida, já lavei roupa, já saltei banco. Eu sou ladrão, rapaz. Então, como você sabe, o... Para aí, para aí. Nosso tio, Mosquitinho Master, faleceu, né? E deixou... Mosquitinho Master? É, ele era dono da favela. Vem cá, ele não morreu de dengue, não. Seria bem irônico esse, hein? Pode crer, mas não, eu não. Essa piada aqui não. Eu não. Entendi, mano. E daí, ele deixou a herança aí pra dividir. Aham. Mas não foi muita coisa na herança dele, tá esse carro aí pro Yuri aí. Ah, tudo bem. Não tem problema. É um carro de um milhão? É, mas não tem como manter o carro. E aí? Vai ter que vender. Bater o carro, vai fazer o quê? Ué. É esse vídeo. Pagar um IPVA um pouco salgado. Pode crer. Pergunta se o Yuri tá com dinheiro aí pra fazer. Tá nada. Não tem nem emprego. Quero saber se vocês têm emprego pra mim, já que eu tô doente aqui, pô. Então, a gente vai montar aí uma companhia. Tô falando com o Yuri aí. Vai de quê? De bomba. Bom, tem que aproveitar que tá chegando o fim do ano aí. Do ano, a galera. É. Acho que essa companhia não vai durar uma semana, mano, na moral. É. Como é que isso aí? Como é isso aí, meu Deus do céu? Então, a gente vai montar um negócio bem próspero. Aqui nessa cidade, não sei se vocês sabem, vão chegar mil pessoas aí. Mil pessoas? É. Caralho! Mil! Ah, mil! 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 Chega! Beleza. Entendi. E aí vai vir mil pessoas? Isso. E vai precisar de pessoas de confiança, né? Pra fazer o bagulho. Mas o que seria essas bombas aí? Bomba mesmo. Dura teste tonto, hein? Renan Tato de Premabolan. Ah, vocês vão ver. Eu entendi. Vocês vão ver se foi bom, eu entendi. E onde que seria o espaço? Então, lá na favela onde meu tio deixou. Favela do mosquito. Tem favela aqui? Tem. Conhece? É. Vamos lá, leva lá, primo. Leva lá. Vamos lá. Bora? Primeiro juntar o dinheiro pra comprar um carro. É. Vou chegar lá um dia. Vai devagar. Mano, eu não tô entendendo não, mano. Da onde que tu conseguiu fazer isso não? Leigo do jeito que tu é. Esse daí eu consigo. Foi aí o primo que me deu. Foi o que deu. E pra tu ver como eu sou humilde. Eu dei a ele e não tenho nem carro. Eu sou um bosta mesmo, né? Já descolam pra mim também. Como se não tem um dinheiro agora? Que veículo pra fazer o trabalho? Como é que eu vou entregar os... Não, aí vai ter. Você quer um renegade? A gente tem um renegade. A gente faz empréstimo, né? Vira pra esquerda agora. Ô, louco, mano. Ô, bons tempos, hein? É. Então, você lembra dessa favela aqui? Lembro. Essa favela aqui é braba, mano. Tem uma ali também, do lado ali, que é bonita demais. Então, o tio tem essa e tem metade daquela outra. Sendo que a outra lá, eu vou empenhar. Não tem condições, é muito grande. Pra dominar, pra tomar conta eu, esse rapaz ali e Deus. Como é que faz? Não tem como. Quem? Ele ali? Tomar conta da favela? Então, não tem condições. Você vai passar fome, né? Pois é. E essa daqui, ó, a infraestrutura tá... Você vê que as casas tá, né? Tem que ajeitar, tem que fazer um bagulho todo. Sendo que eu consegui o aval da prefeitura, que a gente pode fazer melhorias aqui, entendeu? Entendi. Então, o que de ideia tiver, que quiser colocar aqui, quiser colocar um telão. Aqui, ó, telão, a gente coloca. Quiser colocar o campo de futebol lá, a gente coloca. Quiser fazer qualquer coisa, a gente faz, entendeu? A gente faz, manda o projeto pra prefeitura, a prefeitura aprova e a gente finaliza, entendeu? Vem cá, tem só essa aqui? Tem só essa? Dessa favela aqui? Não tem uma marinha na direita, não? Ah, não. Menorzinha? Não, essa favela é gigante, porra. Tem lá aqui pra cima também. Caralho, eu conheço aqui, eu acho. Tem um futebol ali? Ah, é, tem. Sim, sendo que tem outra gigantesca. Esse espaço todo aqui é nosso. Aí, a gente finalizando, eu pego seus documentos, seus dados. A gente faz um contrato aí, porque vai setar o 2K Family, né? É, Mosquitinho Família. Mosquitinho Família, entendi. Favela do Mosquitinho. Quais seriam as outras? Essa aqui é toda, essa aqui é maneiro. Só tem essa e outra lá. Mas a outra... Só tem duas? Eu larguei, é. Não tem condições de tomar conta da outra, não. É muito grande. Vamo lá, vamo ver. Esse boneco parece muito com o Marcinha, né, velho? Eita! Vai, cai, vai, quer bater, vai. Tá em jejum, Marcinha? Se eu tô em jejum? Tem que ir tá pra fazer o exame. Olha, eu tô em jejum de... Acho que eu tô em jejum já de 12 horas, mano. Eu tô... Sabe, eu não sou alimentado, eu não tenho alimento. Eu acho que não tem ninguém. Coma? Pudeu, não tem como curar? A sala do laboratório de DNA é aqui, ó. É, eu acho. Mas tem que ter uma doutora pra fazer o bagulho. Tá trancado. Botaram as sete chaves aqui, pô. Tá em greve. Pô, tá em greve? Não quer trabalhar? Vamo lá, Nadelega. Nadelega, ó. É. Vou destruir o carro, prima. Acabei de dar esse carro pra tu, velho. Acabou com o carro, velho. O fato é que não tem mecânico da Maru. Ó, oficial. Senhor. Não tem nenhum médico, não, na cidade? Não tem ninguém no hospital, ó? Não. Calma aí, eu vou dar um jeito aqui. Passar um rádio aqui, ver se... Veja se tem. Alguém se encontra fora de serviço pra tá entrando. Policial, você já viu a potência do Juliette? Ano 85. Vamo? Rodinha de 8 polegadas. Você é brava, né? Igual essa aqui, você não vai achar nunca, seu policial. Tô vendendo ela pra você por nada mais nada menos do que 155.500. Agora, pra atacar fogo. Caraca. De graça, na moral mesmo. Tá de graça. Pô, tá barato, velho. Olha esse velocímetro aqui, diretamente de Dubai. Ô, Naumida, troca na moto com ele aí, Marcinha. Faz a boa pra ele. Troca uma na outra. Troca uma na outra. Troca uma na outra. Quer trocar, não? Não pede nada de volta, não. Porque a minha vale mais, tá ligado? Essa tua aí é meio esquisita, meio torta. Essa aqui, ela... Eu apelidei o nome dela de Megatron. Mas com essa aqui, pô, você vai pegar vários militantes, vários bandidos aí, pô. É mesmo? Com certeza. Quer dar uma volta nela não, seu policial? Pode dar uma volta nela aí, pô. Pode estacionar aí, pra sair meio da rua. Pode dar, pode dar. Ó, oficial, não é por nada não, com todo respeito e seriedade. Mas olha os carros estacionados aqui no vermelho aí, ó. Sim, eu já vou botar uma ordem nisso aí, já. E quanto ao médico, já solicitei aqui no rádio pra... Isso eu vou fazer isso agora, viu? Só vai ter gente chegando pra atuar. Opa, Pedro. Obrigado aí. Bora lá, Marcelo. A gente só consegue fazer o... A documentação quando comprovar que você é da família. Eu sou primo dele, se eu tenho certeza. Como é o nome da tua tia? É meu primo. O nome da minha tia? O nome da minha tia é... Iranete. Como é o nome da irmã dele? Da irmã de quem? Do Yuri. Da irmã do Yuri? A irmã... Tomando seu... Deu ruim, deu ruim. Não, 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 não. Ué, é aqui que é o hospital? Aqui é a prefeitura. Aqui é a prefeitura? É, é a delegacia em prefeitura. Caralho, eu não conheço aqui como prefeitura, não. Ó, agora, como a gente tá no começo da cidade, não tem ninguém pra pulando, dá pra gente dominar geral. Será que eu pensei? Catar as armas ali, dá pra roubar não? Será que dá bem? Vamos ver. Opa! O que é isso? Opa! E aí, prefeito? Vocês estavam querendo uma coxinha aqui? Eu tava procurando bebedouro aqui, prefeito. Procurando o senhor. Tem, tem, tem. Tá com sede, cara. Ô, prefeito, não sei se chegou já a procuração, minha advogada mandou a nova procuração. Sim, chegou realmente. Tem uma surpresa aí, né, que eu não sabia. Eu já dei uma olhada na papelada? Exato, exato. Eu já olhei a papelada que realmente a gente não contava com isso. Seu advogado, ele entrou em contato aí junto também com o seu assessor e informou que tinha um dinheiro ainda que tava faltando, eu acho. Sim, é uma parte. Uma parte ainda que tava faltando, né? E aí a gente, eu acho que, se não me engano, é do seu irmão, né? Eu não sei. É dele, é do meu primo, Massinha. Ah, do seu primo, não sei. É esse rapaz aí de azul. É, ele já preencheu a papelada lá? Ele vai assinar agora, assinar. Mas só pode finalizar quando a doutora der o laudo do DNA. Como a gente tá sem métrica no momento, é, precisa só confirmar aí. Mas a gente já pode deixar tudo assinado, Massinha. Pode. Você tem alguma dúvida sobre a herança? Olha, escrever não, mano. Posso passar o dedinho? Pode. Pode, pode. Mas aí você vai passar o dedinho lá, né? Não, se você quiser, eu passo o dedinho aí. Não, não tem problema. Não, se for no seu tempo aí, se você quiser que eu passe o dedinho aí, é de boa. Aí você pode deixar pra minha amiga aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá falando que você tem 220 mil reais. É... Olha, caramba! Olha que legal, ó. Tem um renegade. Caralho, uma xj, mano. Olha que doideira, mano. O seu nome. Como é que eu vejo? Como é que eu vejo? Tudo no meu nome, velho. Eu tenho essas cinco casas aí? Pô, deixou mais pra ele do que pra nós, Yuri. É possível, deixa eu ver direitinho. O cara me deixou um carro, uma moto, cinco casas. Ele é leigo, é 2 milhões e 200 mil. É não. É não. É não. Tá vendo errado, hein? Tudo errado essas perguntas. É não. Tá vendo errado, mas... Olha ali, pô. Parágrafo 3. É não. Isso é o valor do imóvel. Isso é o valor do imóvel. Você ganhou uma imobiliária, meu amigo. Tá cego? A imobiliária ficou pra tudo. É, esse valor de 2 milhões tá incluso na imobiliária, entendeu? Entendi, entendi. É, tá tudo certo aqui mesmo. Então ele vai ficar com a imobiliária. Eu preciso passar o dedinho. Ô, primo, não tem nada pra gente, Yuri. Tá aqui. Não, tá maluco. Caralho. O cara tá andando de GTR e você tá com um jaleco de 1 milhão, pô. É, que já tá... O seu advogado... O seu advogado informou que tinha um tal de boca de suvela, um negócio assim. Que tinha até mesmo uma parte pra ele. É ele aí, esse. Ah... O Yuri tem mais coisa? Tem. Tem uma parte pra ele. Que? Como é que eu tenho? Olha aí, Yuri. Pega o documento aí. Vou pegar o documento ali pra ver. Ih, rapaz, Yuri. Ó, Yuri aqui. Parágrafo 1. Deixarei ao Yuri um Fusca, 50 mil e uma casa na comunidade. É, ele te deixou um Fusca, 50 mil e uma casa na comunidade. Você tem que botar o dedo aqui. Vamos, assina aí, Yuri. Assina aí, Yuri. Deixa eu ser, meu. Maravilha. Cadê? Assina aí, assina aí. Boa. Então estamos todos de acordo, né? Eu não tenho parte a nada, não, da imobiliária. Não deixou como... É, ali ali, eu não sei. Na parte dele ali... O assessor, ele não explicou nada, não. Ele só falou que tinha a imobiliária que era do primo. Vem aí, vem aí. Se eu tenho pelo menos alguma porcentagem nisso. Ah, não. Calma aí. Tem nas entrelinhas aqui. Deixou duas casas aqui pra tu, pô. Também. Deixou duas casas pra tu aqui e deixou uma pra ele ali, ó. Foi Yuri. Não acredito, mano. Deu sorte, hein, meu guerreiro. Tu que te pega a pior herança aí, hein? Tá bom. Tá bem, hein? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas tu vai andar de fúgica, né, mano? Tá humilde. É, tá bom. Tá bom. Pra concretizar, só falta o DNA mesmo pra saber se ele é da família, correto, prefeito? Isso aí. Prefeito, isso aí. Essa imobiliária aí que tá no contrato ali, onde que eu vejo esse? Fica... Fica aqui perto, mais ou menos. Uns três, quatro... Uns três ou quatro quarteirões pra lá, eu acho. Tu tá com a chave dela aí? Tô sim. Tô sim, é bom. Vamos dar uma olhada lá, então. Vamos dar uma olhada lá, pra ver como é que tá, né? Músquitinho Master salvou todo mundo, hein? Salvou, mano. Eu tô com inveja da herança do Yuri, mano. Que é um fúgica de 50 mil, velho. Pô, mas ele ganhou... Olha que ele ganhou um GTA aí, porra. Fui na humilde, que fazia tempo que eu não vi ele. Tá bom, mano. Perfeito, você acha que jamais... Não, ué, mano. Ué, o que é isso? Caralho. Isso aqui é imobiliária, velho? Acho que eu também, mano. Se eu vender só um capítulo disso aqui, eu pago uma... Jesus. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o abatimento? É um de massinha imobiliária. Pô, gente, peço que vocês limpem o sapato também imobiliário aí, por favor. Porra, vai que real. Eita, pô. Sapato aí. Eita, pô. Caraca. Obviamente, aqui a gente percebe piso de mármore. Carrara. Feito na Irlanda. Olha que coisa maravilhosa. Arandelas compradas na Leroy Merlin. Cada uma dessas custa um milhão e meio. Isso tem até funcionário. Oxê. Essa aí é a Deuzira. E aí, a Deuzira? A Debra. A Debra. Debra. Ô, massinha. Saiu do lixo. O topo, hein? Ô, mano. Eu tenho isso tudo de casa já vendendo? É, é isso aí. Pô, aquele contrato lá não tava com as minhas 10% não. Tu olhou direito mesmo? Calma aí que a gente faz no meio bolado. Se eu vender todas essas casas aqui, eu tenho tipo uns 50 milhões, tá ligado? Vou montar uma sociedade aqui. Eu tô olhando aqui uns 685 mil que eu tô em choque. Pô, eu quero aumentar esses preços aqui, hein? É. Dá pra gente alterar. Colocar como sócio, eu coloco você como sócio. Não dá um bicho. A gente faz um tia bilhão, assim. Boa, boa. Olha, eu acho que eu vou... Eu já vou até mexer nesse sistema aqui, pô. Botar alguns barracos por 100 mil. Claro. Meu dinheiro tá preso ainda. É isso aí, gente. Depois eu volto aí e a gente decide. Tranquilo. Eu já vou ir lá pra concessionária, viu? Tá. Vocês vão me encontrar lá? Vou indo lá. Quero ver meu carro, velho. Meu Bugatti. Aqui, aqui. Tá dirigindo bem. Opa. Opa. Love, parceiro. Tá bem? Fala aí, meu parceiro. Tranquilidade no esquema da Rádio Social. Se tiver querendo comprar uma casa aí, já tô vendendo uma e pra tu, mano. Aceita? Não. Ah, não. Eita, p***. Vou ter que apresentar. Meu Deus. Oi, prima. Calma aí, calma aí. Ela é tua prima? Chegou da família, prima. Olha, nossos primos distantes. Espera aí, prima. Eu sou o Cheve. Esse aqui é nosso primo, o Massinha. Massinha? É. É, é Massinha mesmo. Minha mãe é desse jeito, não tem jeito nenhum. Nem doida. Gostei da família. Isso aqui é nosso primo legítimo, o Yuri. Boca de Suvella. Oi, Yuri. Tudo bem? Não liga pro cabelinho dele, não. Parece que o cortador de grama passou em cima, mas tá tranquilo. E depois a gente fala pessoalmente aí das coisas. É, vindo direito de carro. Gostei. Quem é esse moço de preto que parece um terrorismo? Rapaz? Sei não. É, isso aí a gente conheceu agora. Tá apresentando a casa pra ele. Tá tão bonita hoje, tá mais jovem. Ele fez o que? Ele fez o que? Meu Deus, eu tenho 18 anos, prima. Se não tu tiver jovem, meu Deus. Mas hoje tá mais, sei lá... Prima, que é isso, Jess? Que desculpa. Ó, seguinte, a gente tá aqui em família. Depois eu passo pra vocês direitinho as cores da família. Porque ali tem muita gente. Tem que levar você lá, prima. Aí sim, dinheiro. Você tem uma parte, mas não é de dinheiro não. Ah, meu Deus. É do quê? De dívida. De dívida não. É, é. Ô, massinha. Nossa prima ficou com a parte boa, boate, velho. Ficou, ficou. Alguém tem que pagar as contas, né? Ninguém tem que boate. Esse forte eu comprei na herança, não. Aí é meu trabalho. Toma aí, toma na cara aí, ó. Toma aí. Tu lembrou dela, Yuri? Quando a gente era criança, 9 anos, que ela peidava, ela peidava e colocava a mão pra cheirar o peigo. Ela. Que delícia. Hoje em dia ela tá assim, ó, gata. Mas antigamente, 9 anos de idade, lembra não? Ela que ela grave e cheirava o peigo. Que deselegante. Tchau, prima. Tchau, prima. Beijinhos. Tchau, até. Você ganhou. Ai, 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 ai. Cuidado aí. Eu vou cair. Oi. Calma, relaxa. Pera aí, não. Pera aí, não. Pô, esse carro aqui, hein? Eu acho que é God, não. Você... Esse carro aqui, mano, esse aqui eu consigo subir tudo, velho. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu ver se esse aqui sobe. Sobe uns bagulho diferenciado aqui, ó. Ó. Sobe easy, pô. Sobe, ó. Na marcha aqui no 4x4 ainda. Sobe aqui. Sobe. Ó. Ih, tá. Acho que eu fiz merda. Calma que a gente dá um jeito, gente. Caralho, acho que deu ruim. Rascou. Porque esse carro nem é nosso. Olha, a gente deixa aqui que é a nova estátua desse prédio. É. Ninguém nem viu, vamos embora. Ninguém nem viu, relaxa. Acho que não tá aprovada, não, mano. Não funcionou 4x4 dele, não, velho. Achei que era pra subir as grades aí, mas não subiu, não. Pois é, velho. Tô preocupado em assumir tudo ali solo com o Yuri, hein? Vai ter que me ajudar, né? Vai lá. Vai te ajudar, vou te ajudar. Não pode ficar na família não. Coloca pra trabalhar não. Não, com certeza eu vou contratar alguém pra trabalhar comigo, pra me ajudar. Como é que a gente pode fazer pra fazer uma fusão de negócios? Olha... Poderia ter desconto, né? Então, todas as casas que eu vender da comunidade, dou uma porcentagem, tá ligado? Porque a comunidade é sua. Tá. Todas elas, todas? Qualquer casa que eu vender dali, ou da outra, de qualquer lugar, né? Tudo teu ali? É. Mas aí é o contrário, eu que dou uma porcentagem pra tu, né? Não, se a casa tá no teu terreno e eu tô vendendo, né? Não, mas se a casa não é minha, você tá no meu terreno? Não faz sentido, todas elas são suas. É, aqui tá lá dentro, ué. É, então beleza, a gente fecha assim. Todas as casas que eu vendei de lá, 20% é meu. Tá. E aí você se vê com o resto aí. Mas aí eu tenho que apresentar, tenho que fazer a venda. Tá. Tá. Aí você é de casa, fechou. De boa. Vai ter um fluxo muito grande, porque a bomba vai aumentar a sua vida, né? Quando você tá mais forte, você fica com mais... Entendeu? Ah, é? Vai ter... Vai. Vai. Tão fazendo macho macho man ali no meio da rua? Vamos ver ali. Que isso, velho? Opa. Hey, man. Do you speak Linji? Hello? Hello, policy. Police, policy. Hey, please. Olha o Jeep, olha o Jeep. Olha o Jeep, olha o Jeep, olha o Jeep. Ei, stop. Renegade? Não, esse é o Renegade. Esse é o Compass. Ou o Cherokee, deixa eu ver. Esse é o Compass, só assim, ó. Dá um rolê nele aí. É o grande Cherokee, na real, esse aqui. Não, mas tem que ser o Renegade. Esse aqui, esse aqui é brabo. Ô, prefeito, cadê o prefeito? Sumiu já. Ele botou a capa do Batman e foi embora. Ô, mano, esse carro aqui, hein? Bonito, hein? Não, esse é bonito. Ainda não é o que eu quero, mas é o que a pessoa até... Eita, ele voltou ali, ó. Prefeito. Eita, prefeito. Acho que eu matei o prefeito. A herança dele é nossa, hein? Entrei, prefeito. Eu deixei o Bugatti pra vender e não consigo tirar, e não quero vender. Aí eu coloquei pra vender, tá aqui ele, ó. Você consegue colocar aqui? É, é só você coloca o carro, aperta R e escolhe o valor. Eu coloquei esse, mas eu não quero mais vender. Como é que eu consigo? O senhor pode me dar uns 200 mil, ó. Eu pego do chão e o senhor fica com o carro aí, só lamento. Perfeito, perfeito. Pode ser. Obrigado. Deixou. Resolveu o problema. Tem que ver... Já tá assinado lá a documentação. Ah, Yuri assinou também, né, Yuri? Vem cá. Assinou. O meu carro. Vem cá, os dois, vem cá, Marcelo. Cadê? Yuri. Para comigo. Ó. Eu vou ficar com o carro, tá? E eu vou dar a parte da sua herança aqui, tá? Que caiu já na conta. Aí, ó. Pegue aí, ó. Pegou? Peguei, peguei. Pronto. Isso aí guarde. É pra comprar o que você quiser. É só a parte da herança. Vai ter mais o resto. Mas eu não vou dar tudo pra você não gastar tudo. Tá? Tem mais. Massinha. Opa. Calma aí. Deixa eu ver o que o guerreiro quer aí. Aguenta aí. Ó. A tua parte da herança saiu uma parte, tá? Tu quer logo todo ou uma parte? Eu quero tudo. Na realidade, meu carro não vai ter como ter agora. Onde que eu pego essa herança? No banco? Aí, ó. Tá no chão. Peguei, peguei, peguei. Calma aí, calma aí. Isso aí é sua herança. Sua herança. Pilar, vem cá. Vê se tem uns carros VIP aqui. Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau.